fala aí pessoal seja bem vindo você está no jr tech e curiosidades eu sou simon jr seu guia pelas tecnologias e curiosidades se não é inscrito já sabe deu pause no vídeo vai lá se inscreve no canal ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos tenho certeza que esse canal em algum momento vai te auxiliar no momento da importação e até mesmo nas compras dentro do brasil seja com dicas de lojas seguras os melhores frentes alterações na lei e tudo que você precisa ficar sabendo no momento da sua importação e até da sua compra online então já vai lá dá um pause no vídeo se inscreve no canal ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos já deixe seu like e bora para o vídeo já sei o que você quer saber hoje é sobre a audiência de conciliação do tst certo então se liga no vídeo aí vem comigo bom pessoal o que acontece a audiência do tst tá rolando esperei até o último momento para ver se tinha alguma decisão se finalizava ou se não finalizava como você se você é novo aqui já se escreve aí se não é você já acompanha o canal já sabe os vídeos eles são lançados a sete horas a sete a dezenove e dez da noite que é o horário normalmente que eu libero os vídeos só que assim eu tenho que gravar com uma certa antecedência então eu não poderia ficar esperando até o que horas vai essa audiência e aí o que que vai acontecer até o momento dessa gravação agora são 5 e 35 não aconteceu nada audiência tá rolando mas assim não foi decidido nada pelo começo da situação o que se pode entender o seguinte é uma audiência de conciliação e a parte do lado dos funcionários já entrou no setup já entrou tipo na na conciliação dizendo que provavelmente não vai ter negociação ou seja é qualquer coisa que for retirada eles não vão aceitar porque porque o negócio não é fazer um acordo o negócio é simplesmente arrumar uma com a história da história da privatização então quanto mais privilégios eu mantiver maior é a possibilidade de eu protelar a história da privatização porque qual empresa que vai querer contratar tipo uma comprar uma empresa que tem uma série de direitos que assim a gente já sabe que o brasil é campeão em direitos no mundo e agora você imagina a nível de correios porque tipo aí aí o negócio fica esdrúxulo tipo foge do do normal engraçado que qualidade do serviço ninguém fala eu acho legal um monte de gente aí que assim não trabalha nos correios que às vezes uma ou outra pessoa comenta mas assim eu acho que existe um pouco de hipocrisia nisso as pessoas que dizem ah mas vendeu correio não resolve porque privatização nunca foi a resposta aí eu gostaria de deixar para você a seguinte pergunta qual é o banco que você usa você usa a banespa você usa caixa econômica porque tipo assim se você usar qualquer um dos outros bancos você está roendo a corda outra coisa se você é contra a abertura de mercado em 1989 foi aberta a importação disseram que ia quebrar as fábricas no brasil e aí se anda do que você deve deixar pensar você deve andar de belina ou de del rei de fusca talvez de brasília fiat 147 que era os carros que a gente tinha no brasil naquela época quando disseram que abrir as importações ia quebrar a indústria nacional está lembrado disso então então você que é contra a privatização é isso aí que você está segurando agora voltando ao tema em questão não provavelmente não acredito que vai ter acordo até esse momento como eu já disse não teve acordo e acredito que realmente não vai ter porque já é uma causa meio que pensada e assim é acho que antes do dia 21 já tinha dito isso no vídeo acho que antes do dia 21 que é a outra agenda que tem para esse tipo de julgamento aí tinha tinha esse julgamento agora tinha essa conciliação e tem uma data marcada para o dia 21 então não surpreendente se hoje chegaram resultado que não agrade todas as partes eu já espero por isso se claro se tiver alguma alteração nisso eu provavelmente vou voltar aqui vou gravar outro vídeo mas assim por um momento até essa hora como eu citei no começo do vídeo não tem nenhuma atualização a gente está esperando para ver se sai alguma coisa garanto que sim são milhares de pessoas esperando mas assim não perca o seu final de semana por isso até porque saindo uma coisa ou saindo outra não vai te afetar em nada a gente sabe que esses 20 dias parado aí para voltar ao normal aí com o ritmo que a gente sabe e a qualidade da estatal que a gente tem esse normal deve ser oferecido para gente aí em seis meses 20 dias para recuperar demora seis meses não você não entendeu errado não vai ficar vendo filas aí é de entrega durante pelo menos seis meses é não está errado não você não entendeu errado não é isso mesmo é infelizmente esta é a qualidade que é prestada acho muito bonitinho quando fala assim a tá vendendo patrimônio do brasil mas peraí tá vendendo pedra preciosa não tá vendendo a porcaria de um serviço que não entrega na zona leste de são de são paulo não entrega em dezenas de bairros em campinas isso a gente está falando de cidades grandes agora aquela balela que todo mundo fala todo mundo não um só tipo principalmente quando vem defender entra aqui aí fala assim ah porque o correio entrega em não sei quantas cidades do país entrega quase no mundo inteiro eu quase choro quando escuta aquela conversa lá cara você entrega na sinal na zona leste de são paulo não entrega em dezenas de bairros de campinas daí vão falar assim é falta de segurança cara que campinas tem um bairro que tem uma ep para quem sabe vai é para o batalhão de da polícia tipo é o bop do negócio tipo é a polícia especial os caras não entregam na rua que tem uma ep porque diz que falta segurança aí eu te pergunto realmente deve faltar muita segurança não bate numa rua que tem um batalhão de polícia tipo de operações especiais né realmente deve ser bem falta de segurança mesmo digamos que aconteça uma mágica e eu volte aqui e fale para você amanhã olha a greve acabou mesmo que beleza olha em 15 dias vai estar tudo normal não acho que não olha em 30 dias acho que vai estar tudo normal não acho que não vale lembrar que a gente está aí com 20 25 dias de encomendas atrasadas e assim essas encomendas elas vão ter que ser colocadas em ordem com tudo que ainda vai estar chegando e aí assim tem uma uma pontinha para você fazer porque a gente está em setembro e assim outubro já começa a temporada de vendas tipo lá fora já começa já as correrias então assim provavelmente tem gente que tem coisas agora que vai receber lá para novembro não não acho estranho não isso é isso mesmo que você ouviu novembro é difícil é espero que você não esteja nessa condição espero que nenhum dos dos inscritos do canal esteja nessa condição mas infelizmente é uma condição que ela faz parte dessa desse serviço que entregam para gente no Brasil eu já tenho que dizer para você que essa greve ela vai causar uma lente de um sistema durante meses ainda então assim não adianta você ficar achando que vai ficar na euforia tem coisas que vai demorar a gente ainda vai ver comentários aqui no canal aqui durante até quase novembro a gente vai ver gente falando assim ainda não recebi o meu da pandemia infelizmente faz parte isso vai acontecer e assim infelizmente quanto isso não mudar todo ano vai acontecer a mesma coisa em alguns anos duas vezes por ano em 2015 duas vezes em 2017 duas vezes então assim faz parte enquanto essa situação não mudar é isso que tem o vídeo de hoje é esse espero que tenha ajudado infelizmente não são boas novas um abraço a todos fiquem com deus e vem comigo